E aí galera, olha aí ó, hoje não deu muito certo, a caminhada tá chuviscando ó, mas aquela estrada ali que nós descemos aquela vez, a primeira vez que nós entramos aqui, nós saímos num lugar sem saída, no fim a minha irmã deu a ideia de vir por aqui ó, se enroscou num galho ali, tomou-lhe um capote bem feio, eu olhando o celular, procurando a câmera no celular, não caí, e ela sem nada ainda enroscou o pé num galho e caiu, como um acidente quando é pra acontecer, eu queria mesmo ir lá naquela estrada lá, quando a primeira vez que nós entramos aqui, pra ver se agora fizeram alguma saída por lá, mas aí ela resolveu vir pra cá e eu fui na dela. lá onde ela mora, ali a gente atravessou o mato ali ó, o fio enfriou até ali, parece que não tem saída, então a gente resolveu descer aqui, qualquer coisa não tiver saída lá, a gente sobe pelo meio ó, essa é uma camioneta pra catar lenha aqui, pra fogão a lenha, tem muita lenha, muitos pedaços ó, que ficaram aí ó, madeiras aí que vão apodrecer no meio aí, ninguém vai aproveitar, tem um senhorzinho catando lenha ali, mas é no carrinho de mão né, pouca coisa, muita lenha ó, quem tem fogão de lenha ou churrasqueira né, dá pra fazer carvão aí essa carne também, os cachorros estão comendo o capim que tá brotando ali ó, onde a máquina passou o capim já tá vindo verdinho ó, bastante madeira ó, olha o subidão, minha irmã machucou o nariz ó, sangrando o nariz dela, vamos ver se ela quer dar uma parada, podia subir aqui mas nós não vamos subir, quero ver onde vai dar essa estrada aqui, eu tô achando que eu peguei a estrada errada, eu acho que essa estrada aqui é a que eu já passei e que vai sair lá em cima, dá a volta e sai lá em cima, acho que, só que eu não tô entendendo nada como é que nós, demos essa errada aqui mas, vamos ver aqui, aqui na esquina eu já vou conhecer, se for aquela mesma estrada que eu já passei, virando aqui eu já vou conhecer ó, olha que subidão aí ó, subidão aí, e não sei, não sei, é aqui mesmo, essa aqui a estrada nós já passamos, ela vai sair lá em cima, eu me enganei de estrada, não sei como, é que tá cortado o eucalipto tá diferente né, a gente veio pro outro lugar, aquela areia fofa com a chuva virou isso aí ó, ó, virou um barro meio duro ó, não consegui reconhecer ainda mas é, provavelmente é, provavelmente a estrada que a gente pegou sem saída, é naquele fundo lá ó, eu acho que é dar nesse mato aqui embaixo ó, não entendi como que nós não vimos ela lá, é que por causa dos caras passar a máquina muda tudo né, provavelmente a estrada que nós pegamos aquela vez lá, vinha beirando o mato lá ó, e ela saía por aqui mais ou menos ó, ela saía por aqui mais ou menos aqui perto ó, é, infelizmente é o que eu falei mesmo aqui ó, é aquela estrada que eu já tinha passado ó, a última vez que nós passamos aqui, nós atravessamos o mato lá ó, a gente desceu aqui ó, é, não entendo como que a gente deu essa errada aí, a gente tava lá ó, quer dizer que a estrada que vem pra cá, tá mais pra lá ainda, vai ficar essa pra desvendar ainda, a gente entrou pelo meio do mato, em vez de vir lá pela estrada, a gente entrou no meio de um capim ali, por isso que a gente se perdeu, a última vez que a gente passou aqui ó, a areia tava batendo no tornozelo, tava fofo, fofo, olha, a chuva assentou tudo ó, até tinha um cara parado ali, que estavam recolhendo madeira aqui, falou, nossa, vocês vão se sujar tudo, pensei comigo mais sujo do que nós já estamos, estradinha ó, tá embaçado hoje ó, é a caminhada hoje, vai valer como exercício, mas, como aventura não, como aventura não vai valer, já tá a estrada de embora, daqui essa estrada que eu vejo quando tô vindo lá, lá atrás, lá naquelas casinhas brancas lá, tô com vontade de voltar, pra cá a gente já foi tantas vezes, já perdeu até a graça, a gente tá voltando né, aqui vai sair naquela estrada lá, que sai, mas aí vamos por aqui ó, vamos sair naquela que, eu tentei entrar uma vez ali, não consegui, espero né, é sempre espero, porque a gente nunca sabe, aquela estrada mesmo lá não existia ó, é lá, é, eu falei que não ia ter aventura, mas me enganei viu, mas eu vim vir nesse lugar aqui ó, e não, não vou andar com os burros na água, os burros na água, não tem saída aqui, mostrei que voltou, eu não tenho esperança de chegar naquela estradinha lá, mas, era uma divisão né, uma pra lá, outra pra cá, vou pegar essa aqui e ver se tem saída, minha irmã tá com medo agora de cair, mas aqui não cai, porque aqui anda devagar, muita madeira pra trás ó, e se não tiver caminho, eu não vou voltar não, vou carcar no meio aí, eu vou sair lá em cima, dá pra ver que aqui já foi uma estrada ó, os lugares mais inclinados ó, a chuva sempre lava né, a terra fica muito dura, e o capim não cresce muito, o usado que aqui embaixo já é, aí do lado já é um buracão já, um barrocão né, lá em cima é plano mas, conforme vai descendo né, a água vai pegando mais força, aqui sobe ó, sobe, se sobe nós sobe também, olha que sacanagem, puxar essa ramada aqui tá pra na estrada ó, no que a máquina passou né, mas nós vamos dar a volta por cima ali ó, e vamos do outro lado, não vamos parar aqui não, que é a ramada que vem dali ó, a máquina enroscou na ramada aí, tapou a estrada, mas nós dá um jeito aqui de passar, e pensando que aquela estradinha pra cá, a gente já imagina que vem reto né, e aqui não tem nada reto não meu povo, aqui é subida e descida, estaculo atravessado ó, parece que nasceu aí né, eu acho que a máquina conforme passou, derrubou aí algum pau aí, o pau caiu junto com essa ciposeira aqui, aquele pau ali ó, esse pó tava enramado nele daquele jeito lá ó, conforme ele caiu pra cá, ele trouxe uma ciposada junto, minha irmã entristeceu com o tombo, como eu falo, pode até entristecer mãe, não pode desistir, eu gostaria de ir lá ó, mas acho que não vai ser possível não, vai sair em outra caminhada, olha aqui ó, como é muito inclinado, tem até uma erosão aqui né, o mato não nasce, sida se você estiver assistindo esse vídeo aí, sida e a natureza, eu vi um vídeo hoje, você procura aí, como andar de quatro, perdi agora o nome do vídeo gente, andar de quatro para curar a coluna, doutor Peter Liu, você procura aí, tem muito testemunho aí nos comentários, que tinha problema de coluna aí, com esse exercício aí, acabou-se o problema né, não é uma coisa tão fácil, ele propõe 90 dias de exercício né, mas se curar né, tá no lucro, aqui o mato tá grande gente, mas, mas vamos assim mesmo, chuvinha pegou mais, aqui dá para ver que era uma estrada, que foi abandonada, eles não limpam, por causa da erosão né, muito inclinado, se limpar, a chuva vem e devasta tudo, olha, se tivesse metido o peito na, nós tínhamos saído aqui ó, né, faltou um pouco de coragem, agora a estrada desce, e sobe né, logicamente a gente tem que subir, logicamente a gente tem que subir, e, eu acho que vai dar naquele lugar, que eu saí mesmo aquela vez, e não, não encontrei saída né, olha aí pessoal, é a mesma aquela estradinha ó, a gente estava para lá ó, foi bem difícil a estrada, cheia de mato aí, mas a gente chegou, ali embaixo ela desce para lá, mas como o tempo está muito chuviscoso, a gente resolveu não, não arriscar ir para lá né, aqui ó, já está na entrada, desce para Santa Helena né, e lá vai para a piedade, lá para onde a gente foi andar, que ele ia lá para as barracas de fruta, e aí, a gente estava do lado daquele morrinho lá ó, a gente estava lá, então essa estrada realmente sai naquela outra lá né, mas, o pessoal deixa aquele seu mato, como é muito íngreme né, daí, se deixar limpo, forma muito, muito buraco né, muito, muita vossoroca, muita erosão, então eles não limpam, mas essa estrada, como eu disse, sai naquela outra lá mesmo, o meu celular acabou a bateria, estou terminando esse vídeo com, o celular da minha irmã, é show de bola,